E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui o velocímetro Dimon V2.0 para o seu GTA San Andreas. Vou fazer a demonstração aqui, olha, no velocímetro, olha só que bacana, ele é com bordas pratas e os detalhes em branco, bacana, ponteiro, tudo, muito legal o velocímetro. E outra coisa que é mais legal ainda nesse velocímetro é a noite. É, de noite aqui, olha, o game aqui, olha, quando coloca de noite, ele acende as luzes de neon e os ponteiros, aliás, o ponteiro e os números ficam acesos também, olha só que bonito. Tá muito legal. Sai fora, maluco. Vamos voltar aqui para o veículo. Olha aí, o velocímetro é muito bacana. E quando você bate o veículo em algum lugar, eita, vamos bater aqui o veículo. Olha só a lente do velocímetro, ela estoura, fica muito louco, mano. Beleza, então galera, então fui!